Beleza pessoal, tudo bem? Mais uma vez Marcelo do canal GuiaViverOnlineHoje.com E como sempre, é muito bom ter você conosco aí acompanhando a gente nesse vídeo No vídeo de hoje a gente vai estar subindo mais uma aula aí do nosso editor de vídeo, Shotcut E pra tanto, você já deve estar vendo aí no vídeo, tá? Eu faço questão de colocar A gente vai estar trazendo quatro maneiras que você pode estar aplicando o efeito de desfocagem Tá ok? São quatro maneiras que você através do Shotcut pode estar aplicando esse efeito Beleza? Roda a vinheta, a gente se encontra na interface de trabalho Pra ver como a gente pode fazer isso no passo a passo Até já Então vamos lá pessoal, a gente se encontra aqui na interface de trabalho no Shotcut Vamos carregar os arquivos, né? Pra gente poder estar aplicando os efeitos de desfocagem que eu falei Então a primeira coisa, eu vou colocar uma sequência de vídeos, tá? Beleza pessoal Aqui, clico, trago pra timeline aqui, ó Vou carregar uma timeline, vou vir aqui, ó Adicionar um Adicionar outro Levantar um pouquinho aqui Aqui, arquivo Colocar mais um aqui, ó Clica, arrasta Traz aqui pra timeline Pronto Retirar a forma de onda Vamos importar outro arquivo Só pode importar tudo de uma vez, tá? Se você quiser Eu tô importando aqui porque Tô querendo fazer com um pouco mais de calma Calma, rapaz Pronto, coloco outro aqui, ó Clicou, segurou, arrastou Trouxe pra timeline também, ó Pra cá Pronto Vou colocar mais um aqui Pronto Mais um, adicionar mais um vídeo Mais um Pronto Pronto Aqui Pronto Clicou, segurou Arrastou e traz aqui pra timeline Ok Então agora eu só vou marcar eles aqui, ó Vou marcar aqui Vou cortar Esses pedaços não nos interessam Ok Vou encostar aqui Pronto Esse trecho aqui, ó Que não nos interessa Vou até aumentar um pouco Pra gente poder enxergar melhor Tá bom? Ó Selecionei aqui S X pra deletar Pronto Esse aqui também Vem pra cá Selecionei ele S X pra cá Pra deletar Pronto Esse aqui Seleciona S X pra cá Pra selecionar E X pra deletar Pronto Agora eu vou trazer um pedacinho pra cá, ó Vou manter ele aqui com Um pouquinho mais que Vou manter com 10 milímetros 10 milímetros 10 10 Fala 10 segundos, tá gente? Vou ver aqui, ó S E X Pronto Debaixo Mesma coisa S E X S Tudo devia ter claro, tá gente? S Pra cortar E X Pra deletar O que não interessa S Pra cortar E X Então a gente tem aqui 4 vídeos, tá? Na sequência Eu vou marcar o primeiro vídeo aqui, tá bom? Selecionei o primeiro vídeo Primeira forma que a gente vai estar aplicando aí Tá? Vai ser usando o filtro blur Então a primeira coisa Existe uma sequência De fios pra você colocar Então a primeira coisa Você vê aqui, ó Selecionou o vídeo Sinal de mais Vamos lá em máscara 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 aplicar Máscara forma simples Clicou Ela colocou aqui Eu vou colocar na sequência, tá? E a gente já vai vendo, tá bom? Máscara forma simples Tá? Vou vir aqui agora, ó Sinal de mais Ó Mosaico Não É Blurbox Aqui, ó Blurbox Pronto Ok E A terceira é o que? Máscara aplicação Mais Máscara aplicar Máscara aplicar Pronto Ok? Então apareceu aqui A gente vai ver aqui em Blurbox Ó E eu vou Largura e altura Vou aumentar aqui, ó Observe que na região aqui, ó Da minha boca aqui Já, ó Já houve uma deformidade Ó, ó O efeito já apareceu Tá vendo? Ó lá Altura e largura Você ajusta a altura e a largura Tá? Aí o que que acontece? Eu vou fazer Eu vou aplicar no meu rosto primeiro, tá? Nessa primeira parte Primeira maneira Eu vou aplicar no meu rosto Usando Blurbox A ferramenta Blurbox Associada com esses dois filtros aqui Então agora eu vou vir em Máscara E aqui, ó Eu vou colocar a largura Que eu quero Observe que aqui, ó Vou aumentar pra minhas orelhas Vão sumir, ó Ó, ó lá A altura das minhas orelhas E a altura Ó lá Eu vou, ó Acima do meu queixo Pronto E agora eu vou deslocar um pouco pra cima Vertical aqui, ó Prontinho Prontinho E aqui eu vou aumentar um pouquinho mais a altura, ó Ok? E um pouquinho mais a largura Pronto Então, meu rosto tá todo desfocado Eu posso aumentar Esse efeito Eu posso, ó Ó lá A distorção Você pode aumentar Ó, tá vendo? Você aumenta a distorção se você quiser Tá? Fica a teu critério Tá bom, ó Aumentou a distorção Então, essa é a primeira forma Você usando a blurbox Essa sequência aqui Mas o principal A mandante aqui é a blurbox, tá? Associado com máscara forma simples E máscara aplicar Nessa sequência Tudo bem? Agora vamos ver a segunda forma Vou pegar o segundo vídeo Tá legal? Eu vou fazer até melhor, ó Pra gente não ter confusão Vou fazer isso aqui, ó Pra não bagunçar o coreto, ó Esse aqui Pronto E esse aqui, ó Levar lá pro final Opa Opa Aqui Pronto Vou pegar esse segundo aqui Vou trazer minha agulha pra cá, ó A mesma coisa Tá vendo? Então agora eu vou selecionar Vou ver aqui, ó Mesma coisa, ó Máscara Aplicar Ó lá Vamos procurar aqui Mesma sequência, tá? Ó Máscara forma simples Primeira Aí o segundo A gente vai chamar Vai ser o que? Mosaico Ó Letra M Mosaico E depois vamos aplicar o que? O terceiro Que é o Máscara Aplicar Ó Máscara Aplicar Tudo bem? Então, ó Observe aqui, ó Vamos clicar aqui no No Mosaico Ó Ó Observe que ele já aparece aqui Então, ó Largura e altura Na verdade Você não é que você vai estar aumentando o tamanho Vai ser o tamanho do Do Mosaico aqui dentro Tá vendo? Cada quadradinho desse, ó Se você aumentar Ó lá Você aumenta a largura dele E a altura dele Tá vendo, ó Tá? Vou deixar ele assim Bem Bem definido Pra você Vai ficar bem Destoado Pronto, ó Aí agora A gente vai aqui De cima Máscara Forma Simples E vamos ajustar o que? Vamos trazer esse retângulo aqui Ó Pro meu rosto aqui, tá? Então eu vou vir aqui, ó Vertical Mais ou menos Pro meio do meu rosto, ó E horizontal Trazer aqui Pro meio do meu rosto Beleza? Ó lá Tá aqui no meio do meu rosto E agora eu vou Trabalhar o que? A largura Ó lá Vou aumentar a largura aqui Trazer um pouquinho Horizontal aqui, ó Pronto E a altura Ó lá Prontinho Tá? Outra coisa que você pode fazer aqui É o seguinte Aqui observe que tem um retângulo Você pode Ter a opção das formas, tá? Se você quiser botar uma elipse Você pode botar o formato de elipse Tá legal? Ou elipse Ou retângulo Tá legal? Então, ó Segunda forma Você aplicando O filtro mosaico Você também pode Tá colocando esse efeito Você pode aumentar um pouquinho Mais a altura aqui Caso você queira, ó Ó lá Então você tem já, ó Tá vendo, ó É claro que aqui Eu tô deslocando, tá? Aí você vai ter que botar O efeito pra deslocar também Mas Ó lá Segunda forma A terceira forma É a seguinte É o considerar mais fácil Mais usual Vou clicar pra cá, ó Trazer a agulha pra cá Aqui A terceira forma aqui Basta você vir aqui, ó Seleciona Ó Sinal de mais Vem filtro Sinal de mais Remover ponto A diferença Que essa daqui Ela pode também Ser utilizado como uma Digamos assim Desculpa Peraí, letra M não Remover Letra R, Marcelo Remover Remover ponto Tá vendo esse quadradinho aqui? Você pode colocar ali onde você quiser Botar aqui no meu nariz Tá vendo aqui já, ó E aqui você redimensiona, ó Ó Clicou aqui Ó lá Você redimensiona Pronto A diferença É que literalmente Ele remove Tá vendo aqui? Ó Literalmente ele remove Olha como é que fica Tá vendo? É um pouco mais É como é que eu posso dizer Um pouco mais grosseiro, né Digamos assim A desfocagem Na verdade não é a desfocagem Ele literalmente remove Tá vendo aqui? Mas são três formas Que você pode estar Utilizando Esse 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 remover ponto Ele serve pra você poder eliminar Coisas que estão aparecendo Na edição do seu vídeo Tá bom? Mas também você pode aplicar aqui Tá vendo? Se não quer que alguma coisa apareça Você coloca em cima Ele, por exemplo Ó Eu vou dizer que eu quero assumir Com essa caneta vermelha aqui Ó Eu vou vir aqui Ó Selecionar de novo Vou diminuir aqui Ó Vou diminuir Ó Tamanho da caneta Ó Tá vendo? Vou clicar em outro Ó Ó Ó Perfeito? Então ele também funciona desse jeito E aqui o quarto e último Tá? Tá aqui Esse aqui é o quê? Se você quiser trabalhar com vídeo De uma forma mais abrangente Tipo Ah, eu quero Eu quero Esconder essa parte grandona aqui Você pode vir aqui Selecionou o vídeo Aí você pode usar o próprio mosaico Tá vendo? Vem aqui, ó Letra M Ó Peraí Mosaico Ó Observe como é que fica Tá vendo? E aí onde você vai fazer qual ajuste? Só nesses pixels aqui, ó Você consegue redimensionar ele Ó, ou você acentua ele Tá? De maneira bem grosseira Ó lá Pode distorcer bem a imagem Ou você minimiza Pode botar ele bem 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 suave Tá vendo aqui, ó Tá ok? Ó lá Mas aqui ainda dá pra identificar Tá vendo, ó Ó Prontinho? Então tá aqui, gente, ó Esse daqui foram as quatro Quatro maneiras que você pode estar aplicando, né? Digamos assim O filtro de desfocagem Utilizando filtros diferenciados O blue box Mosaico Removedor de ponto E o mosaico Uma área mais abrangente Tá bom? Desculpa, gente A gente se vê, então, no próximo vídeo Tá bom? Um abração Tchau, tchau Bem, pessoal Então é isso Chegamos ao fim de mais um vídeo Se você gostou desse vídeo Eu peço a você Senta o dedo aí E deixa aquele like bacana Pra fortalecer o vídeo E também ajudar No crescimento do canal Outra coisa Se em algum ponto desse vídeo Você teve algum tipo de dúvida Eu peço a você Que você vá no canal de comentários Se expresse lá nos comentários Que em breve a gente vai estar respondendo Da mesma forma Se você tiver Algum tipo de sugestão Pra que a gente possa estar criando Novos vídeos Também vá lá no comentário Deixe lá Que em breve a gente vai estar te respondendo Outra coisa Se você ainda não é inscrito no canal Eu te convido a se inscrever no canal E ativar o sininho de notificação Pra que você não fique de fora De tudo que tá rolando aqui dentro Tá tranquilo? Gente, forte abraço E até o próximo vídeo Um abração Tchau, tchau